Muito bem, muito bem, tá aí Aloysio Menezes, Viva Meu Povo, ele e o Nelson Rupino, viu? O nosso domingo é assim, é com muita alegria, é muito samba. É a Piatal FM, é a Rádio de Milhões. Sabe por que o senhor daqui e você daí? Estamos apresentando o quadro... Quem é o cantor? Quem é o cantor? Olha, já tem muita gente interagindo comigo. Está valendo um par de ingressos para o samba Crio e Misterdã. Dia 1º de setembro, lá na Vila Music. Você sabe de quem é essa voz? Hoje está difícil, não. Hoje eu caprichei. Hoje eu dificultei mesmo, viu? Vamos lá. Quem é o cantor? Madalena, Madalena Você é meu bem querer Você sabe de quem é essa voz? Me diz aí, vamos para os áudios, vamos para os áudios. Vamos lá. Alô? Bom dia, Pia. Bom dia. Aqui quem está falando é Bartolomeu, no Conselho do Piraja 1. Oi. O cantor misterioso é Martinho da Vila. Martinho da Vila? Vamos lá, Pia. Será que é Martinho da Vila, Bartolomeu? Eu não sei, quero saber, viu? Vamos lá. Bom dia, boa gente. Tudo bom, Jair, Pia? Bom dia, tudo bem? Aqui é Alain Malheiros Ribeiro, morador de Buraquinho. Ô, meu irmão. Obrigado, desde cedo, desde cedo, no Roda de Samba, Pia Tão. Obrigado, Pia Tão. É uma referência, é um patrimônio cultural. Obrigado. Ô, Pierre, que está cantando aí. Com certeza é Martinho da Vila. Martinho da Vila? É Madalena, abraço, Pierre. Empurra, Pia Tão. Vamos lá, mais áudio. Bom dia, Pia Tão FM. Bom dia. Jean, quem está cantando aí é Martinho da Vila. Será que é Martinho da Vila? O quê? Me dá esse ingresso aí, viu? Jean, eu estou do meio, estou ligadinha em você. Obrigado. Empurra, Pia Tão. Deus te abençoe. Meu amigo Vavá da Vila, ele está falando aqui que é Bezerra da Silva. Eu não sei, viu, Vavá? Será que é Bezerra? Não sei, a galera está aí dizendo que é Martinho da Vila. Vamos lá. Meu querido Jean, Pierre, é aqui o Mr. Xandes de Maragujip. Rapaz, que pergunta difícil, quem é o cantor? Rapaz, é bom chutar, viu? Mas eu acho que é o Martinho da Vila. Alô, meu querido, um abraço, empurra, Pia Tão. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Bom dia, valeu. Jean, Pierre, meu nome é Israel, meio daqui de Palmeiros, por Dona Clélia Reis, manda um abraço para Dona Clélia Reis. O cantor misterioso é Martinho da Vila. Será que é Martinho? Bom dia, Jean Pierre. Bom dia. Oi, o áudio dela está baixinho. E o cantor misterioso hoje é tão fácil. Está fácil? Tá, é Martinho da Vila. Será que é Martinho da Vila? Eu não sei, eu quero saber, viu? É de vacar, é de vacar, é de vacar de galhão. Ah, tá cantando, hein? Valeu, meu irmão. Então, gente... Olha, grava seu áudio agora, tá bom? Olha, um par de ingressos para o Samba Crew. O Samba Crew é maravilha, viu? Eu adoro...